Salve galera Beleza Destroya Crush aqui E estamos aqui para mais um vídeo É o terceiro vídeo de hoje Eu me superi dessa vez E vamos gravar respawnables Pra quem não sabe Um jogo de tiro em terceira pessoa Que é legal É bem rouco Destroya Destroya Vou colocar só Destroya Galera Bem vindo Bora receber o bagulho Vamos jogar aqui um pouquinho Delas Missions E depois vamos partir online Que oco Não mano O cara parece que é de plástico Olha mano Chega a brilhar Parece plástico O cara que é de plástico Brinca É o bonequinho Aham Deixar a brilhar Não sei o que lá Vamos usar mesmo E o lag vive no dia Ah Ah barrilzinho azul Olha o barrilzinho Cadê aquele... Filha da puta Já está começando a atirar de mim você Olha o braço Olha a roqueba Olha a roqueba Olha a roqueba Olha a roqueba também tem força é foda galera o vídeo de de nova mano não deu pra gravar tudo por causa que por causa que o negócio encheu rapidamente a memória do meu celular então não deu, então cala a boca seus trouxas, eu não sabia de nada e tudo seu boceta seu boceta morreu seu boceta ALOBAH ALOBAH ei essa pode parecer bem boa oh viado 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 é galera esse aqui é um jogo mano é mais ou menos porque tipo ele é a terceira pessoa se fosse o primeiro eu seria foda acho que era melhor né o 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 matei dois chupa matei mais outro chupa que é de uva que é de morango porra olha o trouxa lá achando que morrer vamos lá né velho mano mano isso aqui é até zoeira neville redes velho o 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 e o 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 tchau